Se posiciona, se posiciona, se posiciona, se posiciona, se posiciona, se posiciona, joga na reta, 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 jog Ela toda oriçada com a xereca molhadinha Vem com R7, piranha, olha essa Se posiciona Molha a buceta em cima da peça Se posiciona Vai caralho, para não Molha a buceta em cima da peça Se posiciona Molha a buceta em cima da peça Esses são os meninos que as meninas gostam Caralho Se posiciona, joga na reta Molha a buceta por cima da peça Se posiciona Molha a buceta em cima da peça Vai caralho, para não Molha a buceta em cima da peça Ai Molha a buceta em cima da peça Ai Molha a buceta em cima da peça Se posiciona Se posiciona Se posiciona Se posiciona Joga na reta Joga na reta Joga na reta Molha a buceta em cima da peça Se posiciona, joga na reta, olha a buceta por cima da peça Vai caralho, para não, parabéns Revolve engatilhado na cara da novinha Ela toda oriçada, com a xereca molhadinha Vem com R7, piranha, hora é essa Se posiciona, olha a buceta em cima da peça Se posiciona, vai caralho, para não Olha a buceta em cima da peça, se posiciona Olha a buceta em cima da peça Esses são os meninos, que as meninas gostam, caralho Se posiciona, joga na reta, olha a buceta por cima da peça Se posiciona, joga na reta, olha a buceta por cima da peça Vai caralho, para não, olha a buceta por cima da peça Ai, olha a buceta por cima da peça Ai, olha a buceta por cima da peça A CIDADE NO BRASIL